Uma câmera de segurança flagrou um suspeito tentando furtar um condomínio aqui na rua Marechal Deodoro, na Zona 7 em Maringá. Conforme o vídeo, ele forçou o portão de pedestres para entrar. Com isso, ele acabou furtando os sensores na entrada de veículos instalados no portão. Eu pergunto, pra que o cara furta os sensores ali? Ele vai vender pra alguém, né? Ele vai vender pra alguém, ele vai tentar vender pra alguém. Agora, quem compra aqueles sensores ali, sabe que tá comprando de um craqueiro como esse? Ele vai comprar pra quê? Pra revender, não. Ele vai comprar pra instalar. Então, quem compra isso pode se tornar vítima. É aquela pessoa que tem um carro quebrado e vai no ferro velho ou em locais buscar peças, onde são locais suspeitos de venderem peças oriundas de produtos de veículos furtados. Você movimenta um círculo vicioso. Se não tem comprador, não tem vendedor. Se não tem vendedor, não tem bandido. O cara que compra um sensor desse, porque quem é que vai comprar um sensor, principalmente esse da abertura de portões, como a gente vê ali? É o mesmo que temos aqui na entrada da RIC TV? Pra que roubar, pra que furtar um objeto desse? Ave Maria, né? O pior é que um chinelo desse aí não vai nem pra cadeia, porque a justiça entende que um crime como esse aí é um crime de menor potencial ofensivo. É o trabalho de enxugar gelo. Até a sociedade fazer justiça com as próprias mãos. E tem um flagrante de furto de fios também, que o Davi vai mostrar pra gente. Fala, Davi. Nader, são diversos casos de furtos de fios, não só aqui em Maringá, mas em toda a região. Nós já fizemos matérias mostrando esses problemas, que eles acabam indo, às vezes, pra fundos de vale, queimar esses fios e depois revender para o comércio, para o tráfico de drogas, para comprar substâncias. Essas imagens que a gente vê aqui são de um caso que aconteceu em Mandaguari. A gente pode ver um homem que ele está com uma espécie de serrote na mão e ele começa a cortar os fios sem medo algum de, por exemplo, tomar um choque. Ele só vai e corta um fio, depois corta outro, provavelmente vai fazer isso. Eu acabei de falar, que a gente já relatou aqui em matérias, de levar esses fios, depois queimar a parte dele, retirar o cobre e depois usar o valor para comprar drogas. Além disso, esse não foi o único caso registrado em Mandaguari nos últimos dias. Os moradores reclamam de diversas situações bem parecidas. Uma aconteceu há cerca de cinco dias, na última semana, onde moradores do Jardim Paraná, meio divisa também com a área central de Mandaguari, também relataram furto de fios. No caso, um guarda que estava de patrulhamento avistou esse homem furtando, ligou para a Polícia Militar, mas eles não conseguiram localizar esse criminoso. São diversos casos e é muito difícil da polícia localizar esses homens por causa da quantidade que isso acontece. Mas você de casa pode ajudar caso veja alguma coisa e caso tenha uma imagem de câmera de segurança como essa que a gente mostra. Os números 181 e 190 estão à disposição da população e podem ajudar os policiais a localizarem. Câmeras de segurança como essa que a gente acabou de ver são fundamentais e ajudam muito o trabalho da polícia. Volto com você, nada. Fechado, Davi. Obrigado pela participação. Na sequência, ele volta e um carro complexo.